Fala galera, beleza? Shand aqui do canal Shand Games One trazendo mais um vídeo de abismo de Genshin Impact E olha só, completei mais um, olha que alegria! Tá, esse abismo é bem parecido com o outro, o último que teve, só que ele tá um pouquinho mais difícil E quem me viu na live do último sábado viu o quanto eu sofri e spoiler, eu cheguei a perder por um segundo Sério, um segundo Me diz aí, se você gosta desse formato trazendo o abismo inteiro, se você só precisa de uma parte, vai tá os capítulos direitinho, vê qual que é Deixe nos comentários que você achou, vou trazer a parte que eu trouxe aqui live e o que eu completei aqui no PC, beleza? Assiste aí o vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal que fortalece e muito e aproveita o vídeo Aumenta o ataque em 20% Já é, ah, esse aqui de proteger, tá, tudo bem, esse aqui nem sempre eu consigo 3 estrelas de cara É, nível de personagem, tipo, 50, 40, 30 O nível do ser, de ser o mesmo É o que o pessoal chama de AR Cara, no começo sim, mas depois fica muito fácil Porque matar os monstros, os monstros que dropam, é, os monstros que dropam, é, os monstros que dropam a, os arquipatos pra poder subir, se tornam muito fáceis de matar ali E aí tu vai morrer O rei do Vigil, vim vira lá, tem aquele nome todo embolado fly E por aí vai, começa a fazer o que fazer Tá, beleza, obrigado por ter perfeição Você vai morrer Criar 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 Apenas Você não pode morrer Minha noite é morreu. Desculpe-me! O que você quer fazer isso? O que você quer? Desculpe-nos! Comprei. Eita! Líquia! Não, não! Eita! Profitura! Confirma! Confirma! Não pode correr! Confirma! Eu estou poupando meu ultimamente para a segunda fase. Obrigada por sua mercade. Então, vai por toda a mão. Então, você precisa ter uma equipe equilibrada. Eu vou poupar meu ultimamente. Confia! Membro de Smith. Deixe-me lhe ler primeiro. Sabia minha alma! Estou indo! Você está em poupa! Acontece o frio, irmão! Tornado para o Bolivian! Tornado para o Bolivian! Tornado para o Reino. Tornado para o Reino. Ainda de aventura. Um dos personagens que eu mais odeio nesse jogo é esse espectro, mano, odeio, sabe o que eu já acho que vocês tem noção. Cara, sucrose você vai usar muito. Tem gente já achando a sucrose em certos aspectos melhor do que o caso, então pode passar sucrose aí de boa. E lembra, você chegou, parece que você chegou no 45 agora há pouco, né? É, pra você. Amuleto. A sucrose vai acontecer. Inazuma brilha eternamente. Ah, mas não há atitude. Todo mundo, estande de volta. É hora de acertar meu score. Muito chato isso aqui. Muita. Muita. Ah, não há atitude. Aê! Muita! Solta! Jornal daade! Cinco! Ensina ação! A Cidade! Solta! Ensina ação! O par não tem outra talento, é o par talento, é ver a arma que você está usando, está compatível e ter os amuletos naquela condição que eu te falei. Recomendo até mais farmar o selo da insulação lá de Inazuma, porque o selo você usa em muitos personagens. O ruim de farmar bruxa carmesim que tem íntimo é bosta em uma, é resistência a Inazuma, é resistência a Pyro, perdão, ninguém usa isso, não sai pra nada. Crass! Burst-Ford, momento de burro. Então foca a sua Xiangling pra... A Cidade de Energia. Vem para mim. Obrigada pela perda. Não há esclarecimento. Ah, corrigiu! Ah, corrigiu de novo! Nossa, tá ceguinho, Diona, porra! Oh... Fugiu de novo, mas você é chato, hein? Vengeance vai ser minha! Fugiu! Fica perto de mim! Teleporta não! Ah, você já morreu! Fugiu! 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 Não há som, todos estão lá! Fugiu! 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 Agora você vai morrer! Fugiu! Illusion shatter! Teamwork is great work! Luma! Get them! Jackman! You're too! There is no escape! Inazuma shines eternally! Take em deus in! Uh! Ahs! Ayá! Pagame para explorar. Atrevi subiço! Venha para mais destrutos! Boba, peça a... Muita punha. Tivemos que a Zuma bruxa o eterno. Primeiro, veja a grande indignidade! Acha a venta! Como um com a venta e a lua! Veja a poder de ver o seu corpo! O coração, você mostra o seu corpo! Vem escrito nas estrelas! As escadas são feitas! A venta sabe! A venta sabe! A natureza! A venta! A venta sabe! Decidido por um destino! A venta! A venta! Adore a minha noite! A venta sabe! A venta sabe! A venta! A venta! A venta! A venta! A venta! A venta sabe! A venta sabe! A venta! não resetou ae abismo concluído eu vou filmar mas eu vou editar né filmado felizmente já está quem me viu sofrer no sábado da ok aí perdendo por um segundo a para quem não viu a live não entendeu eu já vou mostrar o que é o perdendo em um segundo e eu não fiz as coisas na ordem tá gente então eu completei o abismo mas o 12 foi o que eu fiz por último beleza vão produzir dois aqui ainda há mais não será pior já deu ruim é a nossa nova lei não é que aumenta cura o da bondo de cura Vem, você é um fantasma! Não perdoe-o! Veja o poder do Cuauhtém. A todos, se torne! Não há nada! Vem! Não há nada! Vem! 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 Maravilhão! Vem! Vem! Vamos só ligar em cima! Podemos, espalhe eles! Deixe-me fazer isso. Não, minha alma! É muito ruim. Não há escapamento. Ei, já! Eu sou a fria, pincel! Todos se sentem! Raincuta! Rain outlines your fate! You know my soul! Illusion shattered! Agora você vai morrer! Não há escapamento! Continua! Você está em casa! Roda, veja a... Vem com o poder de Corvo! Pornado para Oblivion! Illusion shattered! Teamwork é Teamwork! Pornado para Oblivion! Deixe-me lê-te primeiro. Que é isso? Não! Agora você vai morrer! Não, não! Você não pode correr! O vento sabe tudo! Então é isso! Barbados, nos guia! Os paredes caíram. Adoram minha noite! Para o vento! Judgment! Espírito e mercador! Submite para o Judgment! Desgraçado! Outro! jornal! Posto e monumentali! A indagar de Aire Foxion. Humanílus! Você não pode correr! Eu sinto pela minha arma! Puxa! Júlia! Um com meu fã! Vem o destino! Submite para o Júlia! Um! 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 Você não pode correr! Swift e Merciful! Ainda, você está fugindo muito! Isso está difícil! Puxa! 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 Atenção! O vento está usando isso! É o seu desgraço! Puxa! Puxa! Você ainda não pegou a Xianglinga? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Por um segundo mano! De novo? Um segundo! Meu Deus! Eu vou ter que fazer tudo, nem posso repetir! Caralho! Que foi? 2 horas depois... Aí, é dia que você me deu, hein, gato? Huh? As odds estão contra nós. Explode, explode, explode. Vai, vai. 3. Ah, de novo. Não, Deus! Eu tentei parar de bater, eu juro que eu tentei parar de bater. Não, Deus, por favor, não! 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 Eu juro que eu tentei parar de bater. Que pariu. Quando eu li o 59... Porque 59 vai, tá? 59 vai, 58 não vai. Foi 58 de novo, mano. Tô sem palavras. Ilusión, chef. Você é toast! Team Morton, esse trip... Isso vai durar na manhã. Witnesses o poder, por favor. Agora, você vai morrer. Foba, peça eles! É isso! Todos, voltem! Deixa eu te ensinar primeiro. O corpo desenhá-se o seu destino. Lá de baixo. Inazuma lá de eterno. O corpo desenhá-se o seu destino. Fogo desenhá-se. Fala, cai bem. Fala, cai. Fala, cai. E aí-ya? Fala, cai. Fala, cai. Fala, cai. O que é isso? Come to be. Vengeance will be mine. Shudder. I condemn you. Can't handle your drink. Beg for mercy. Shake your head. Live. Crush. Flood of Frost. Shudder. Eye for an eye. Day on a special. Beg for mercy. Burst forth. Shudder. Rack and ruin. Freeze to the core. Beg for mercy. Shudder. Eye for an eye. Booth. Beg for mercy. Let us cross the door. Can't handle your drink. Shake it. Shudder. Rack and ruin. Galera, pra mostrar a minha equipe aqui, basicamente personagens que eu usei, o caso, com um spin de ferro ele tá R4, full sombra verde. E uso ele, full proficiência elemental. E uso ele, full proficiência elemental. Shanglin. Aqui os talentos dela, constelação C6, artefatos da insulação. Arma nela tá Favonius. Arma nela tá Favonius. E tá com esse status. Benetão. Favonius. Full ritual. C5. C5. Talentos. Coroa aqui. Chogo 1. 6, 10. Pode deixar 1 aqui, hein, galera. Constelação 0. Também falei o caso que tá Favonius. Full selo da insulação. Fisgada. Refinamento 5. Traveler que eu cheguei a usar, testar também, eu cheguei a usar ela gel. Só que eu botei uns artefatos aleatórios nela e tal, só pra dar ressonância mesmo. Eulazona. Aqui eu tenho que botar no 9. E aqui também. Só coroei esse. Constelação 0. Full chama pálida. Túbulo do lobo R1, RZ. É, R1, né. Albedão. Aço de cenabrio. R5. Full casca. Da opulência. Máximo de defesa possível. Aqui, dano gel. 2, 9, 7. Aqui eu tinha que botar no 9. Ah, esqueci de botar aqui de alguns. Desculpa por isso, tá? Por exemplo, aí ela tá aqui pertinho o monstro. Precisava de mais dano crítico nela. Din, que eu usei só em um dos pisos. Rugido leão. Full sombra verde também. Buscando ataque. Ela pelo menos eu tenho um de constelação. Os talentos dela estão aqui bem básicos mesmo. Rosária. Talentos dela. Constelação C3. Artefatos tá metade invernal, metade gladiador. Arma nela. Perdição do dragão. Shon que eu cheguei a usar. Eu troquei quando não usei. Eu coloquei pra tumulo do lobo. Artefatos eu peguei bem aleatório mesmo. Que era só pra causar cryo. Tá bem aleatório isso aqui. Constelação C2. E talento tá médio. Shinkyu. Só não tá coroado. C2. Aydro. Misturado com o antigo ritual real. E espada do sacrifício. E finalizar com o último personagem que eu usei. A gatinha. Diona. Como suporte. Arco de guerra de favônios R3. Ritual real. Constelação C6. Talento. 1, 11, 10. Beleza galera? Essa aqui é a equipe que eu usei. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Espero que você também consiga completar o abismo. Um forte abraço do Shani. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Se inscreve no canal. Deixe seu curtir que me ajuda demais. E me traz muita alegria. Beleza? Até o próximo vídeo. Falou! Tchau!